MÚSICA 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 A Câmara dos Foratos e Sua Courto A Câmara dos Foratos e Sua Câmara dos Foratos Justiça do Nim a touchdown E Ele vai ser tranquil Odou a sua Copa é o Brasil A javelha só fechada E luta dentro de nós Diz a olhar e dar Ouça mais abai O avião Podem estiver sozinha O rebre do chão Foi sua alma, já é minha Ei! Oh! É o dia dos mortos Oh! É o dia dos mortos Oh! É o dia dos mortos O cheiro ao voltar e prover É o dia dos fortes Você vai matar e morrer Você vai matar e morrer Você vai matar Você vai matar e morrer Você vai matar e morrer